E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado né? Meus manos, depois de um bilhão de pedidos, ou mais, eu acho que foi mais de um bilhão de pedidos No canal eu tô sempre falando sobre moda, sobre roupa, sobre uns bagulho da hora, uns kit monstro E muita gente me fala, ô, mostra aí pra nós todos os tênis que cê tem Aí eu ficava pensando, eu falava, mano, será mano? Eu nem tenho tanto tênis assim mano, nem tem graça Como que eu vou mostrar só alguns tênis? Sendo que a coleção dos caras aí do YouTube tem 200 tênis, 30 tênis, 8 mil tênis, tá ligado? Eu com meus tênisinhos ali, vou passar até vergonha, fica até chato mostrar os tênis assim Mas depois de tanta gente pedir, parece que eu falei, ah, vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês Não tenho tanto tênis assim, não tenho tanto tênis chavão, eu tenho uns tênis legaizinhos Uns tênis mais pá, mais pum, tá ligado? Graças a Deus aí, porque nas antigas eu tinha um tênis furado Nas antigas eu tinha um tênis de 60 reais parcelado em 6 vezes Pior que é verdade, na Pernambucanas parcelado em 6 vezes, bago de 60 real Eu juro pra vocês, parceiro Agora eu tenho uns tênisinhos ali, pá e pum, já fico feliz E eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Mas antes, família, vai deixando aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta, que é esse que tá aparecendo na tela Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim Vai ficar sabendo quando vai sair vídeo novo e tudo mais Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo, família, vem comigo Mano, já vou começar a mostrar minha coleção pelo meu tênis favorito Um dos que eu menos uso, porém é o que eu mais uso em ocasiões especiais É o que eu acho mais bonito, mais estiloso E é o que todo mundo fala Cê é louco, esse aí é monstro, fio Esse aí é monstro, fio Cê é louco, quando cê comprou esse tênis, quando cê pagou Cê é louco, esse aí é monstro, fio Que no caso é meu Air Max 97 douradão Pega, fio, pega Ai, caramba Olha, que isso, fio, que isso Esse boot aqui chama a atenção onde cê for Por isso que às vezes é até perigoso você andar com um boot desse Não sei se vocês estão vendo aí, mas ele é refletivo Acho que não vai dar pra ver Enfim, ele é dourado, né? E aqui tem umas listras Que quando bate o flash ou uma claridade muito forte Ou um farol de carro, por exemplo, de noite O bagulho reflete, parece que é um tênis de alienígena O bagulho brilha demais E é muito chave, mano Tanto ele é assim, douradinho, quanto ele refletindo Tá maluco, o bagulho é chave de verdade Na época, parça, eu tinha pagado R$300 nele Hoje em dia tá valendo R$1.000 um bichão desse Inflação tá aí, os preços tudo subindo R$1.000 um bichão desse agora Eu nunca nem lavei ele, parça De verdade, só passa o paninho úmido Tá ligado, pra manter ele do melhor jeito Eu já evito sujar, que é pra tá evitando limpar Tá ligado? Comprei ele em 2018 Tamo em 2022, o bichão ainda tá zero, ó Zero bala Zero, 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 vírgula zero Comenta aí se você acha esse boot da hora ou não Comenta Eu nunca vi ninguém falar que esse boot é feio Agora nós já vai pra um boot que ele gera controvérsias Tem gente que acha da hora, tem gente que acha zoado É um boot que tem quem goste, tem quem não goste Tem quem desgoste Que no caso é o Fleck 365 da Oakley É, fio Esse aqui é bala Eu particularmente gosto muito desse boot, parça Ó, chuva Eu comprei ele em 2020 E ele tá zeradinho, ó A sola tá basicamente zero Tem nem sujeira Ele é todo de camurça, parça Maciozinho, gostoso É bem resistente Porque você tá ligado como que é, né, parça É Oakley Bagulho é resistente demais Mas tá ligado, tem gente que gosta Tem gente que não gosta Por ele ser meio que uma botinha Tem que ser umas roupas que combine, tá ligado? Umas roupas que façam sentido Dependendo da roupa que você colocar Não vai ficar nada a ver E eu acho ele muito bonito, mano Ainda mais pela cor dele Acho muito louco Comenta aí o que você acha desse boot O próximo tênis, parça É o tênis que eu mais uso no meu dia a dia Eu acredito que é o tênis mais confortável que eu tenho É o mais levinho O mais suave E aquele lá que é pra usar todo dia mesmo Pra toda ocasião Que é o famoso Vapor Max É, fio Esse aqui é monstro Esse é monstro, fio Bichão é como discreto Pretinho Basicão Combina com tudo Dificilmente vai ter uma roupa que não combina com esse boot, tá ligado? A não ser que seja uma calça da Adidas Aí já não combina tanto Mas é louco, ó O símbolozão da Nike aqui Chamando atenção Mostrando de longe que eu tô com o Nikeão no pé Nikeão de mil Que eu não paguei mil não Eu não paguei mil não Até porque, na verdade, eu ganhei esse aqui da minha namorada Minha querida namorada Bonitona Eu ganhei ele em 2018 Eu uso ele praticamente todo dia, parça E o bichão ainda tá zero 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 Muito confortável Fica perfeito no pé Maravilha, parça Agora vamos pra um outro tênis Que inclusive foi minha namorada que me deu também E que é um boot que eu sonho há muito tempo, fio Nossa Desde a primeira vez que eu vi um moleque com um boot desse Eu falei Mano do céu Eu quero um desse, hein Que é o famoso Mizuno Tá ligado, moleque Primeira vez que eu vi um moleque com o Pro 2 Porque o Pro 1 era meio normal Mas o Pro 2, fio Depois do Pro 2 Eu falei Meu Deus Esse boot é muito lindo, mano Aí o maluco logo falou Paguei mil real Aí eu falei Meu Deus Eu nunca vou ter dinheiro pra comprar um desses Mas vocês estão ligados que hoje em dia Não precisa ter mil reais pra comprar um boot desse Vocês estão ligados, né Cada um dá seu jeito Minha namorada deu o jeito dela E lançou esse aqui Pro 7 pra mim Detalhezinhos dourado Cinza Confortável, parça Um boot confortável E chave Estilosão É que todo, moleque Sempre quis ter um Mizuno Não, tênis dos seus sonhos Logo um Pro 7 Agora saindo um pouco dos tênis mais chave Indo mais pros tênis um pouco mais casuais Uns tênis um pouco mais de boy Tá ligado Agora vamos pra um boot Que ele é um pouco controverso Muita gente fala assim Mano, esse boot é feio É feio, fio Mas também é um boot que muita gente fala Esse aí é cheat Esse é bala Que é o famoso Balenciaga Triple S Triple S Que é esse Balenciaga aqui, ó Pretão, basicão É basicão Mas tem aquele design diferenciado De Balenciaga, tá ligado Eu acho ele bonitão, ó Mó chave, não é? Pretinho, basicão, ó Ele não é o boot mais confortável do mundo Ele é aquele tênis que dá pra você usar ali Ele é a coisa mais bonita do mundo? Não é Vai combinar com todo tipo de roupa? Não vai, parça O próximo boot, parça É um dos que eu tô mais usando também Juntamente com o Vapor Max Porque eu gosto de tênis preto, parça E esse aqui É um dos que eu gosto mais Esse aqui é o famoso Air Force One Pretinho com os detalhes laranja Isso é monstro, né? Ó a qualidade do bichão, ó Que isso Tem uns quatro meses que eu comprei ele, tá ligado? E ultimamente eu tô usando bastante Porque ele é confortável Combina com bastante coisa Não suja tão fácil Tanto pela cor Quanto pelo material, tá ligado? Então é um boot que eu tô usando bastante ultimamente Já que eu mostrei o Air Force preto Não pode faltar o Air Force branco, né, fio? O clássico Tá tonto Acha que eu ia deixar de comprar um Air Force branco, fio? Tá tonto, é? Esse aqui é meu Air Force branco Basicão, clássico Vocês estão ligados como que é o Air Force, né, fio? E o bichão é confortável Esse aqui eu já usei, tipo, papo de duas vezes só Porque é branco, né? Porque esse bagulho suja muito E ele é de um material meio chato de limpar Então eu não gosto muito de ficar sujando Pra ter que lavar e, tá ligado? Aí vai desgastando o tênis Eu sou meio chato, assim Não gosto de ficar desgastando o tênis, não Eu procuro usar ele mais em ocasiões mais especiais No caso eu usei ele no ano novo Eu acho que umas duas vezes só Mas ele também é muito confortável, tá ligado? Muita gente por aí usa o Air Force como tênis do dia a dia Eu não tenho essas manhã porque ele é caro demais Porque você tá tonto Acho que eu vou usar um boot desse todo dia Tá tonto, branco ainda Já que eu mostrei um tênis branco Tem que mostrar outro, né, fio? É, tá tonto Que no caso é um que também gera um pouco de controvérsia Muita gente fala Esse aí é estiloso Nossa, que legal E muita gente fala Tênis feio Tá tonto, bagulho feio, mano Que é o famoso Olímpicos Se liga É esse meu Olímpicos aqui, ó É, fio Nem só de Nike e Mizuno Viverá o chavão É aquele ditado Na verdade esse aqui, parceiro Eu comprei em 2016 Por muito tempo eu usei ele Sai louco, papo de todo dia E ele era estiloso Chamava atenção até, tá ligado? O pessoal olhava e falava Que boot é esse? É da Olímpicos? Nossa O pessoal tá acostumado com Olímpicos Sem uns boot mais diferentes, né? Mas esse aqui, parceiro Tem um estilo da hora Ele tem aquele estilo meio que do New Balance Tá ligado? Aquela sola mais maciazinha O bichão é confortável Não suja tanto Por causa que o material dele é fácil de limpar E eu particularmente gosto de usar ele Mas gosto de usar com uma roupa um pouco mais de boy Dependendo do lugar que eu for, né? Tamo chegando no fim da minha coleção, parceiro Mas enfim Vou mostrar pra vocês o meu último tênis Que é esse aqui da Nike O famoso Hoshi Run É, eu acho que é esse o nome dele Ele, se olhando assim Ele parece que tá todo destruído, né? Mas é porque ele é de redinha aqui Aí fica meio que amassado Mas no pé o bichão fica bonitinho Esse boot, parceiro Eu comprei em 2016 É um boot que é muito confortável, parceiro Muito confortável Durante muito tempo Eu usei ele todo santo dia Todo santo dia, todo santo dia E ele continua praticamente zero, ó Nem parece que eu usei tipo Dois anos seguidos O bichão parece que tá zero Apenas a sola dele que desgastou Mas aí eu fiz a famosa técnica de esquentar um bagulho E passar aqui E ficou zero Ainda dá pra usar ele bastante E o da hora dele é a palmilha, ó A palmilha é logo fluorescente O bagulho é uma chave Ele é muito confortável, parceiro Muito confortável esse boot É uma opção da hora Pra quem quer gastar pouco Relativamente, né? E tá com o tênis da Nike Confortável Da hora, tá ligado? É uma pena que ele saiu de linha, né? Se for comprar Vai ter que comprar usado, eu acho Mas enfim Eu gosto bastante desse tênis Comenta aí o que você acha dele Então, meus manos Comenta aí Qual dos meus tênis Vocês acham mais da hora Tenho certeza que 90% de vocês vão falar Air Max 97 Dourado O mais chave E comenta aí também, parça A coleção que você tem Comenta aí Ah, tem um Mizuno tal Tal cor Tem um Nike tal Comenta aí o que eu quero saber, fio Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo, galerinha Um beijo